Olá pessoal, há cerca de 10 anos um suplemento com o nome de CLA, que significa ácido linoleico conjugado, entrou no mercado com uma grande promessa de otimizar a queima de gordura e até mesmo auxiliar no ganho de massa muscular. Alguns estudos com animais foram bem promissores apresentando grandes resultados, no entanto esses estudos não foram tão satisfatórios assim como realizados com seres humanos. Portanto, a partir desses estudos que não foram muito bem aceitos pela comunidade científica como mostrando um produto promissor, a Anvisa proibiu o comércio de CLA aqui no Brasil. Feito isso, algumas empresas começaram a comercializar o óleo de cártamo, que na verdade não tem as mesmas propriedades do CLA. Então até hoje, eu vejo que passados 10 anos, ainda existe no mercado vários produtos com nomenclaturas de LA, AL, CL, ou seja, lembrando o CLA, mas que na verdade não passam de óleo de cártamo. O óleo de cártamo definitivamente não tem nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de benefício, seja para a perda de gordura ou seja para o ganho de massa muscular. No caso do ácido linoleico conjugado, ainda existe uma certa procura em pesquisas, cientistas buscando ali realmente evidências para comprovar ou não o seu efeito. Então ainda existe esse ponto de interrogação. Agora com relação ao óleo de cártamo, esse que é amplamente comercializado aqui no Brasil, realmente não tem nenhum tipo de efeito, é simplesmente jogar o seu dinheiro fora. Então cuidado para não jogar dinheiro fora com suplementos que não tem qualquer tipo de eficácia comprovada. Fiquem atentos pessoal!